Oi gente, hoje eu vou te ensinar palitos de Nutella. É um biscoito super crocante e o melhor dele é que ele faz o maior sucesso em todas as idades. E a gente pode fazer pro lanche, pra dar de presente, pra festinha de aniversário. O ano todo a gente pode usar essa receita. Só que agora nas férias é tudo de bom, né? E ainda mais só usa dois ingredientes. E a gente faz super rápido, é fácil, simples de fazer e mega gostosão. Vamos aprender? Eu vou usar na nossa receita 300 gramas de massa folhada congelada. Eu comprei laminada, porque ela já é fina pra gente usar. Essa daqui é da Arosa, você pode entrar no site deles e ver onde tem aí na sua cidade. É só você entrar no site arosa.com.br. Aí ela vem assim, ó. A gente deixa sempre no freezer, olha. Ela tá congelada. A gente vai deixar em temperatura ambiente até descongelar. Em várias cidades do país tem uma loja da Arosa específica pra você comprar. Aqui onde eu moro em Florianópolis, fica no bairro do Itacurubi. E também você encontra no supermercado. Demorou 40 minutos pra descongelar. Aí a gente vai assim desenrolando e ela vai descongelando aos poucos. E olha só como ela tá uma lâmina super fácil pra gente rechear. Agora a gente vai rechear com creme de avelã ou a Nutella, né, que você conhece. Mas pode ser de outras marcas também. Aí você pega aqui com uma faca, espátula ou colher e aí é só espalhar aqui na massa. A gente vai espalhar em metade da massa, até aqui. Essa massa folhada, ela tem 25 centímetros por 40. Aqui eu usei 180 gramas de Nutella pra rechear. Ou então você vai usar 3 vezes esse medidor de 1 quarto de xícara. Pra facilitar, a gente já corta aqui ao meio, olha. Aí a gente sabe que o recheio a gente só coloca até aqui. Agora que a gente já espalhou bem, é só a gente cobrir essa parte aqui do recheio com essa outra aqui, olha. E aí a gente tira o plástico. E agora eu vou cortar aqui de 1 em 1 centímetro. E a massa folhada, se você também souber fazer caseira, você pode usar no lugar dessa aqui industrializada. Aqui você pode cortar a grossura que quiser, mas assim, gente, além de render, fica lindo e super gostoso. E agora aqui no meio eu vou dividir pra gente colocar ali na assadeira pra poder gelar antes da gente assar. Agora eu vou levar no freezer por 10 minutinhos, só pra ficar geladinho, pra gente poder torcer e assar depois. Você viu, essa receita rende muito, né? Então, se você já tá gostando, já deixa aquele super joinha aqui pra mim. Aproveita também, se você sempre tá me assistindo e ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita agora e já se inscreve e ativa o sininho. E se vocês puderem, compartilha essa receita, porque, gente, olha, a receita de hoje tá tudo de bom. Aí é só você compartilhar com todos os seus amigos e com todo mundo que você conhece. Já gelou os 10 minutinhos e agora, olha, a gente vai pegar e ela tem mais resistência pra gente manusear, ó. Aí é só torcer. E aí a gente põe pra assar. Aí é só a gente colocar na assadeira. Aqui eu untei com pouquíssima manteiga. Ó, você vai fazendo assim, vai deixando bem torcido. E olha que lindo. Aqui você dá uma apertadinha no final. Agora eu vou levar ao forno a 180 graus. O meu aqui é eléfico e tá ligado somente embaixo. E o seu forno convencional também a 180 graus. Ficaram 20 minutinhos no forno. E eu vou tirar todos esses assim que já estão dourados e os mais clarinhos eu vou devolver no forno mais um pouquinho. E olha como eles ficam soltinhos. Além dessa receita que eu tenho aqui no canal, eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma escola online. E eu vendo um plano anual de cursos online, onde quando você compra, você pode assistir muitas aulas ao mesmo tempo. Você pode assistir a qualquer hora do dia, a qualquer hora do ano. E olha só, quantas vezes você quiser. Lá eu tenho muitos cursos variados. De brigadeiros gourmet, macarrons, bolos da vovó, ovos de páscoa, panetones, bolos artísticos. Olha, é uma variedade imensa. Eu tenho também de docinhos, bombons, é muito legal. Vem fazer parte da minha escola? É só você acessar o meu site. É isamaramanceocursosonline.com.br Ou então você me manda um whatsapp. É 048-988-323380. E pra você que é meu aluno, é só me mandar um whatsapp e tirar todas as dúvidas comigo. Renderam 40 unidades. Que beleza, né? E ainda você pode colocar assim, copinhos. Ficam lindos. Olha de pertinho como ele é. Ó, crocante. Tudo de bom, né gente? Sequinho. Maravilha, né? Já vou comer de tão bom que é. Gente do céu. Tem sabor de Nutella. E é muito crocante. Ó. Já até peguei outro. Porque ele é muito delicioso. Gente, olha. Isso daqui. Quando a gente pega um. A gente pega, o outro pega. Todo mundo pega. É muito legal fazer isso daqui em casa. A família vai gostar. Os amigos vão gostar. E a criançada então? Todo mundo vai amar essa receita. E tem mais, né? A praticidade da gente ter usado dois ingredientes deliciosos e que a gente já compra pronto. Então não tem desculpa pra não fazer essa receita, né? Você vai fazer porque ela é deliciosa. Crocante. Muito gostosa. Gente, se Nutella já é gostoso, imagine assim, né? Nutella com massa folhada. Agora, o que você não imagina é na boca o sabor que tem. Sabe por quê? Isso daqui surpreende. Porque tem toda a crocância. É sequinho. E ainda todo o sabor da Nutella que a gente ama, né? Então, agora só falta te falar uma coisa. Faz aí, porque essa receita tá um espetáculo.